O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, está disponibilizando o curso gratuito de operador de computadores. A iniciativa visa capacitar a população local para o mercado de trabalho, especialmente em momentos que a tecnologia se torna cada vez mais presente em diversas áreas. O curso tem cargo horário de 196 horas e é voltado para pessoas com idade a partir de 14 anos e com ensino fundamental completo. Ele vai ser realizado no CRAS, é uma parceria que o SENAC tem com a Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social, com a dona Sandra. É um curso voltado para as famílias em situação de vulnerabilidade social, as famílias que têm mais dificuldade para custear um curso desse, porque em teoria ele é um curso bastante caro. Então, a gente disponibiliza um link para a pessoa fazer uma pré-matrícula e, de acordo com a ordem de chegada dessas pré-matrículas, a gente vai entrando em contato e vai solicitando para eles trazerem a documentação. Olha, a gente tem uma turma à tarde, já que já está na metade, são 16 alunos e a gente está abrindo uma nova turma para a noite, são mais 16 alunos. O aluno vai aprender a formatar computador, a instalar o Windows, a instalar, a fazer toda a parte programática, toda a parte de software do computador. Ele vai sair um profissional nessa área. Temos uma parceria muito bacana com a Farol, a faculdade aqui de Rolim de Moura, e a gente vai disponibilizar vários cursos à comunidade, cursos técnicos. Totalmente gratuitos, 100% gratuito. É uma parceria muito bacana que a gente tem com a faculdade, são cursos de técnico de segurança do trabalho, técnico em nutrição, técnico em recursos humanos, técnico em informática. São cursos técnicos mesmo de 1.200 horas. A previsão é que a abertura das inscrições dos próximos cursos gratuitos disponibilizados pelo SENAC, em parceria com a faculdade Farol, se inicie durante o mês de maio com turmas de 25 a 35 alunos.